Nós da igreja, papai do Senhor, amém! Minha ovelhinha escoltou e viu que uma faltou, faltou E viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha, onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha, onde está? E saiu a procurar Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou, chamou E a sua ovelhinha encontrou E a que se perdeu, achou Então feliz pra cá, vem e vou Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar Pode ser cem, 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 para o pastor, cem, ovelhinha, tem valor Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé Que o pastor vai te encontrar Oi, Nath! Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha!